O corpo de um homem foi jogado da ponte que faz a ligação entre os bairros Educandos e Cachoeirinha na Zona Sul. Esta moradora de rua acordou por volta das 5 horas da manhã, assustada com um forte barulho. Quando ela foi verificar, viu que se tratava de um homem que havia sido jogado da ponte. Era uma 5ª manhã que me esqueceu zoada e quando eu fui ver, o homem estava vivo ainda. O corpo do rapaz foi jogado desta ponte que faz a ligação entre os bairros Educandos e Cachoeirinha na Zona Sul da capital. A queda foi de aproximadamente 4 metros, mas segundo uma testemunha, ele ainda estava vivo quando caiu e ficou agonizando durante alguns minutos. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes da polícia chegar. A gente já tem algumas informações sobre o veículo que jogou a vítima. Ela está com golpes de teçado, de faca na cabeça, por todo o corpo e também amarrada com uma corda pelo pescoço. Então, aqui foi o local de, como a gente chama na linguagem popular, de desova. A Delegacia de Homicídios investiga o caso para identificar os autores e a motivação do crime. Somente nos primeiros 20 dias do ano, mais de 80 pessoas foram mortas de forma violenta. A população amazonense segue com medo. Com medo, né? Porque a gente tem que trabalhar, a gente não sabe se o dia a dia se a gente vai voltar, né? Mais um caso de tortura e possível execução, né? E na tarde desta segunda-feira, a Polícia Civil se pronunciou sobre o andamento das investigações em torno do caso da Miriam Moraes, que foi executada com nove facadas no dia 16 de janeiro. Uma das primeiras informações estava detalhada na parede da Delegacia. Roberto Marinho agora é procurado pela Justiça, sendo o principal suspeito do homicídio de Miriam Moraes, de 21 anos. Ela estava grávida de quatro meses. O corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira, com diversos golpes de faca espalhados pelo corpo, às margens de um igarapé localizado no Jorge Teixeira, Zona Leste. De acordo com a polícia, Roberto era namorado de Miriam e teria saído com ela na madrugada do delito por volta das três horas. Ele teria sido a última pessoa a encontrar com a vítima, né? Isso aí foi levantado durante as nossas diligências e a partir desse momento a vítima sumiu e foi encontrada morta naquela localidade onde vocês tiveram a oportunidade de estar. A polícia desconfia que a vítima não morreu no local, mas apenas foi jogada no leito do igarapé. Algumas imagens de câmeras de segurança foram recolhidas para análises da investigação. A mãe está desolada e faz novas acusações contra o suspeito. Antes de acontecer, umas duas semanas antes, ele tentou abusar dela. E foi aí que ela disse não e aí ela não quis mais atender ele, entendeu? Aí foi que agora já aconteceu esse fato. A família também não concordava com o relacionamento. Agora a polícia conta com a ajuda da população para encontrar Roberto. Quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro desse suspeito pode entrar em contato tanto pela Secretaria de Segurança no 181... Justiça! 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 Esse é um caso que não pode ficar impune. E mais casos policiais você vê agora no Giro de Notícias. Em Manacapuru, a polícia civil apreendeu cerca de 30 quilos de pasta-base de cocaína. A droga estava em uma embarcação que navegava pelo rio Solimões. Os entorpecentes vinham do município de Tabatinga e estavam escondidos em latas de energético. Até o momento, ninguém foi preso. O material apreendido será periciado. Um homem de 39 anos foi sequestrado por criminosos e salvo por policiais militares na invasão Itaporanga, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. A vítima estava sendo levada para ser executada. Sofreu alguns disparos de armas de fogo, mas sobreviveu e segue internada em um hospital de Manaus. Os suspeitos conseguiram fugir. Dois rapazes envolvidos em um assalto foram perseguidos pela polícia neste domingo. Um deles se jogou da moto e morreu da queda. O segundo suspeito foi preso. Ele usava uma tornozeleira eletrônica. Agora vamos falar de coisa boa, não é? Organizadores de bandas e blocos de carnaval estão se reunindo com autoridades de segurança e recebendo orientações sobre os procedimentos que são obrigatórios e que vão garantir a paz durante as festas. A reunião foi realizada no Centro Integrado de Controle e Comando do Amazonas e reuniu pela segunda vez este ano órgãos fiscalizadores e líderes de blocos carnavalescos, todos ajustando as regras para um carnaval seguro. Cerca de 70 bandas e blocos de rua confirmaram a participação no carnaval 2020. Na reunião foram repassadas todas as regras. E a principal é quanto ao horário de funcionamento, que deve ser encerrado à meia-noite e quem passar do horário será notificado e pode até mesmo ser suspenso de participar do carnaval de 2021. Para quem realmente compra todos os ditames legais que estão sendo exigidos, para quem realmente a população que vai para esses locais tenha a certeza de que vai ter um local tranquilo, seguro para brincar. Entre os itens proibidos estão arma branca e fogos de artifício. É proibido também vender bebidas em recipientes de vidro ou alumínio. Motociclistas não poderão ter acesso a bandas portando os capacetes. Os foliões vão ser revistados em todos os blocos e bandas de rua. Brincar com responsabilidade, né? E você vai ver a seguir. São Raimundo e Manaus Futebol Clube fazem último treino antes da estreia no Barrezão 2020. O primeiro jogo do campeonato começa amanhã. Agora, 18 horas e 33 minutos, o Jornal em Tempo volta já.